Pessoal, mais um registro, mais uma fruta, mais um araçá, mais um piscídeo, dessa vez eu sei, é um piscídeo grande flora. Olha, é uma espécie muito saborosa, é um dos piscídeos mais saborosos que tem no cerrado. É um azedinho com doce muito agradável, eu não sei se você já pôde notar que eu, particularmente, gosto muito de giló, que amarga. Porém, tem outras coisas que amargam que eu não suporto, ou seja, tem amargo que é bom e tem amargo que é ruim. A mesma coisa é essa fruta que tem essa característica, que é o zaraçá, que é o azedo com doce. Tem o azedo com doce que é muito saboroso e tem o azedo com doce que é menos agradável. Então é isso. Mas essa espécie aqui, eu cometi um erro porque eu acabei esquecendo da época certa de vir aqui para fazer o registro dele carregado e procurar algum indivíduo bem carregado e mostrar para vocês. Essa variedade, esse grande folio, principalmente a variedade de grande folio, ele tem uma característica que é empedrar os frutos. Ou seja, ele costuma ter o fruto tipo uma pedra, e não da semente e não da polpa comestível. Esse fruto aqui, ele amadurece nessa coloração. Às vezes ele fica verde, maduro, e às vezes ele fica totalmente roxo ou vermelho, como se entender melhor. É a forma como ele amadurece. Esse aqui, deixa eu ver, é o único que tem aqui nesse pé. Eu não achei aqui, ó pessoal, esse aqui tá bom. Ele não tá empedrado, ele é bem pequenininho. Eu vou seguir ele pra frente, ver se eu acho alguns mais carregados. Esse aqui, gente, olha, você não tem ideia quanto que esse aqui é gostoso. É muito saboroso. Caiu um pedaço, deu água até na boca. Vou comer esse. Não, gente, é muito bom. Hum, muito bom mesmo. Pena que não tem mais. Eu vacilei muito. Mas aí eu já consegui algumas sementes. Aqui tá o saquinho. Ali pra trás, já consegui algumas, alguns pra mim retirar semente. E esse aqui tem algum chão também, vou coletar. Esse psídeo, ele tem uma germinação mais interessante que os demais, né? Diferente do larotiano, diferente do poliano, que são frutos mais difíceis de germinar. Esse aqui já germina. Então, esse aqui é o único que eu tenho em casa produzindo. Ele nasce bem, cresce razoavelmente bem e produz. Não é planta exigente. Bem interessante. Esse indivíduo que vocês estão vendo aqui, ele tá com 3 metros e pouco. Mas eu já vi ele até com 5 metros. E ele tem esse caule aqui esbranquiçado, como vocês podem ver, né? E é muito interessante, gente, essa espécie. Então, é o que eu tava falando. Os frutos são maiores. Esse aqui tá pequeno. Ali pra frente eu devo achar eles maiores. Se eu achar, vou fazer o vídeo. Mas se eu não achar, vai esse mesmo. É o que eu ia falando. Essa espécie é bem interessante pra... Principalmente aí o pomar, né? Colacionador de fruta e recuperação diária. Gente, é muito gostoso esse fruto. Ele é muito saboroso. As pessoas, às vezes, têm... Já pude perceber ao longo dos anos aí, vendendo semente de frutífera do cerrado, que vai muito pela cor, né? Nem sempre a cor, a beleza, quer dizer que é o melhor fruto. E tem muitas frutas muito saborosas que eu não consigo vender semente. É incrível. E muito saborosa. Já tem outros que é menos saborosa. Mas por ter uma aparência muito bonita, se vende mais. Bom, cada um sabe o que quer, né? Eu vou mais pelo sabor. E essa aqui é uma das espécies muito saborosa. Tem um que eu tenho postado aí recentemente, nesse mês agora de fevereiro, que é o piscílio cabacinha, que eu dei o nome, né? Que é um piscílio SP. Também é outro. Muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Nasce bem, cresce rápido, mas não vende a semente. Aí vende, mas são aqueles que chamam mais atenção pela cor. Tipo, aquele araçá laranja que eu postei, vendeu, vendia a semente toda. Então, araçá vermelho, né? Então, é amarelo, mas tem que estar bonito, né? São os frutos bonitos que se vendem. E esse piscílio grande flora, existe uma variedade enorme dele. Existe ele assim, né? Dessa altura. Existe ele, que não passa de um metro, e existe ele bem rasteiro mesmo, que os frutos ficam encostados no chão. E todos são maravilhosos no sabor. É maravilhosos. E tem essa mesma característica que eu disse no início. Que são frutos que geralmente empedram os frutos, né? Costumam empedrar. Essa é uma forma boa de identificar essa espécie. E aí, pessoal? Esse aqui é mais uma novidade pra vocês. Mais um registro. Mais uma espécie que vale muito a pena ter aí no seu pomar. e pra também preservar a espécie. Certo, pessoal? Tá aí. Mais um registro. Um grande abraço.